Olha, o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina foi criado em 1946 e hoje conta com macro-delegacias, oito macro-delegacias e 40 delegacias em todo o Estado. Ao longo desses mais de 70 anos de atividades, o CRC somou muitas vitórias. Para falar lá sobre essas vitórias, que aliás, 2019 também foi o ano de muitas vitórias do CRC, eu estou recebendo aqui o Marcelo Sema, que é presidente do CRC de Santa Catarina. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, galera. É um prazer te receber aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos explicar exatamente o que é o CRC, antes de mais nada? O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina é o conselho que cuida dos profissionais da contabilidade, todos os contadores do Estado de Santa Catarina. Somos 21 mil profissionais contábeis. A gente pode citar que o CRC, ele é destaque em relação a várias coisas, uma delas é uma das referências nacionais do CRC, justamente, gestão administrativa e a fiscalização. Como que vocês conseguiram alcançar tanto destaque e se tornar uma referência no país, não só nisso que eu citei, mas em outras coisas também? É uma alegria muito grande dizer que o Conselho Regional de Contabilidade é o número um no Brasil e entre todos os conselhos. Dizer que nós cuidamos da contabilidade. E o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina é o primeiro do Brasil, então. Isso é uma alegria muito grande para os contadores catarinenses. A gente chegar a esse estágio, essa competição que a gente está competindo com São Paulo, Curitiba, já estamos competindo com os grandes. Hoje nós somos o número um, transformando visão em atitude. Esse é o nosso grande dilema. E a gente sabe que o contador, ele tem uma função muito importante, seja para a pessoa física que precisa fazer uma declaração de imposto de renda, por exemplo, que sabe que se não for tudo certinho, se não for com responsabilidade, pode ter grandes problemas lá na frente. Para a empresa, então, nem se fala. Então, está aí a importância de, de fato, ter um órgão que cuide, que fiscalize, exatamente para saber quem são esses profissionais que estão atuando. Com certeza. A importância é muito grande de verificar o contador. Mas dizendo para a sociedade catarinense que no exame de insuficiência, que é igual ao da OAB, no Brasil, Santa Catarina foi o primeiro colocado nos últimos dois exames de insuficiência. Então, nós estamos muito bem colocados com os profissionais. Então, estamos bem servidos de profissionais da contabilidade. É uma alegria muito grande dizer que Santa Catarina é destaque. É destaque também no controle de gastos públicos. Eficiência de orçamentária. A gente fala muito em orçamento, é número um também em eficiência orçamentária, que consegue cumprir o seu orçamento certinho. Isso é uma alegria dizer para o profissional contábil que a nossa área específica, que a gente é o número um e dá segurança para a sociedade. A função do Conselho Regional de Contabilidade é proteger a sociedade, cuidar também do contador, mas muito mais do cidadão comum. E nisso, nós temos feito o Contabilizando para o Cidadão, que é o nosso grande sonho em fazer com que qualquer cidadão, que a minha avó entenda os números dos balanços com facilidade e com tranquilidade. Junto com a Fiesc e junto com a Rede de Controle do Estado de Santa Catarina, a gente está fazendo um grande projeto nessa semana. Inclusive, ano que vem, vai acontecer em novembro, em Balneário Camboriú, o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade. O que está sendo preparado aí para esse evento? Mais uma conquista para os catarinenses. Em 70 anos de congresso, a primeira vez que vem para Santa Catarina, vão ser três dias de congresso, fomentando o turismo do Estado de Santa Catarina. E vão ser 300 palestras, sendo em três dias simultâneas, então, 300 palestrantes. Um grande evento. Esperamos 2 mil profissionais da contabilidade inscritos. Serão 6 mil profissionais da contabilidade de todo o Brasil reunidos. Santa Catarina será a capital brasileira da contabilidade entre 15 e 18 de outubro de 2020. E quem quiser saber mais detalhes, quiser, de repente, aproveitar para já se inscrever, como é que faz? Com certeza. Procure o site do Conselho Regional de Contabilidade. Nos procure também. Temos uma comissão. É um evento do Conselho Nacional de Contabilidade. O Conselho Brasil. E que a gente faz com que Santa Catarina cedie o Congresso Brasileiro de Contabilidade. É só se inscrever no site e nós estaremos à disposição, o Conselho Regional de Contabilidade também, como sediador do evento, junto com o Sindicato dos Contadores de Balneário Camboriú e região. Agora, assim, a gente tem que encerrar já, mas eu queria te pedir uma dica para a gente dar, de repente, o microempresário, o microempreendedor, ou até a pessoa física que procura um profissional para cuidar direitinho ali das suas questões contábeis. Qual que é a dica para você ter certeza que você está procurando um profissional confiável? O que eu digo é procure valor, não procure preço. Procure o profissional que esteja realmente habilitado para lhe dar segurança. Essa é a grande dica que eu posso deixar para todo cidadão catarinense. Muito obrigada pela sua participação, sucesso no Congresso no ano que vem. Tem bastante tempo ainda, mas é porque eles estão preparando tudo com muito carinho e te dando a oportunidade de garantir as primeiras inscrições. Com certeza. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Meio dia, Catarina, encerrando por aqui. Claro, agradeço sempre a sua companhia. Bem lembro.